Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O programa MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Hermes Zanetti Jr. Ele que é da promotoria de justiça de João Neiva e é membro do Núcleo Permanente de Autocomposição, o NUPA, do Ministério Público Estadual. Vamos falar aqui sobre justiça multiportas. Doutor Hermes, para a gente ter início aí, o que é justiça multiportas? Bom, Rubem, justiça multiportas é um conceito que surgiu no início do século passado nos Estados Unidos e teve esse nome reforçado, cunhado, com mais expressão, a partir de 1976, numa conferência dada por um professor emérito de Harvard chamado Frank Sanders. Então, o que é justiça multiportas? Por que é importante falar dessa origem? Porque a justiça multiportas tem a ver com a tentativa de nós lidarmos com a solução de conflitos de uma forma mais adequada. É errado pensar que é só o poder judiciário que pode lidar com os conflitos. A justiça multiportas é dizer, uma justiça adequada é aquela que tem várias portas e que possa atender de forma diferenciada casos diferenciados, privilegiando a justiça, privilegiando a solução adequada e não necessariamente a solução judicial, a solução prevista abstratamente pela lei, muitas vezes a solução que permita que as pessoas continuem o relacionamento que elas já tinham no início e que deverá continuar depois, uma justiça que não gere uma ruptura social, uma justiça que seja mais integral e mais humana. O senhor é autor de um livro, desse livro Justiça Multiportas. Do que trata o livro? Como é que ele foi construído? Bom, Rubem, o livro Justiça Multiportas, que está sendo lançado agora, é um livro coordenado por mim e pela juíza Trícia Navarro Xavier Cabral. Ele é um livro muito importante porque ele conseguiu trazer, num só volume, mais de 50 autores, advogados, professores, juízes, mediadores profissionais, conciliadores profissionais, promotores de justiça, procuradores da república, advogados públicos, ou seja, conseguiu trazer todo esse grupo de pessoas no entorno desse tema, que é um tema que eu diria que é uma mudança epocal na justiça brasileira. Porque nós não tínhamos essa visão de justiça aberta, essa visão de que a justiça poderia ser obtida através de outros meios que não o poder judiciário. E com esse movimento que vem surgindo da justiça multiportas, esse livro, ele é a oportunidade de nós discutirmos isso entre esses diversos profissionais, tanto do Brasil quanto do exterior. No livro nós temos cinco artigos de professores de outros países. Nós temos o professor Eduardo Oteiza, da Argentina, que hoje é o presidente da Associação Internacional de Direito Processual. Nós temos o professor Neil Andrews, da Inglaterra, da Universidade de Oxford. Nós temos a professora Judite Resnick, que é da Universidade de Yale. Nós temos o professor Remo Capone, que é do Instituto Europeu de Direito Processual, quer dizer, de direito comparado, que estuda direito processual. Nós temos um artigo traduzido por mim, de talvez o principal autor, o autor que mais influenciou o Brasil sobre o movimento do acesso à justiça. E quando a gente fala de justiça multiportas, é a terceira fase do movimento de acesso à justiça, que é o artigo do professor Mauro Capelletti. Infelizmente já falecido, mas que foi traduzido por mim, autorizado pelo editor Sérgio Antônio Fabris. Então, esses textos nacionais e estrangeiros permitem que a gente tenha uma compressão geral desse fenômeno. E esse livro é importante porque ele nos permite fazer essa atualização do profissional do direito no Brasil hoje. O profissional do direito no Brasil não foi formado para a justiça multiportas. Ele foi pensado para uma justiça burocratizada, judiciarizada e que precisa de mudança. Na verdade, doutor, me parece que é uma mudança de paradigma. E como é que se encaixa o Brasil nisso? O Brasil está preparado para uma justiça multiportas? É uma mudança de paradigma. É uma mudança de olhar. Eu gosto muito de uma metáfora que o professor Mauro Capelletti usava, que é a ideia de que nós temos que parar de pensar naqueles que são os operadores do direito como os destinatários da justiça. Destinatários da justiça são os consumidores da justiça. Então, o olhar que nos importa para garantir a justiça adequada é o olhar do consumidor da justiça, do cidadão, justamente aquele a quem você, do MP com você, está dedicado. Quer dizer, é a nossa contribuição para a vida dessas pessoas. Nós, como operadores do direito, nós trabalhamos para tornar a vida das pessoas mais justa, mais livre, mais igualitária. Então, essa mudança de paradigma é dizer, para que isso seja realizado, não é necessário que o único caminho seja o poder judiciário. Existem outros caminhos. Perfeito. E, doutor, qual o papel aí dentro da justiça multiportas do promotor de justiça? Como é que o Ministério Público se enquadra nisso? O Ministério Público é um agente de transformação social, de difusão dos direitos fundamentais. O conceito de Ministério Público foi consolidado na Constituição e que hoje veio para o novo Código de Processo Civil, é que o Ministério Público dá efetividade aos direitos fundamentais. Existem várias técnicas para a gente atingir a justiça multiporta. Existe a mediação, existe a conciliação, existe a negociação direta, existe a mesma função de ombudsman e, por exemplo, nestas que eu citei, em todas o Ministério Público tem um papel importante. O Ministério Público atua já com a ideia de justiça multiportas há muito tempo, porque nas audiências de família o Ministério Público participa facilitando a conciliação entre as partes, a mediação entre as partes. Nas audiências em geral que o Ministério Público tem atuação para defesa de incapazes, há sempre aquela palavra no sentido de tentar compor a situação, fazer o acordo, que seja o acordo que garanta a tutela adequada do direito e que evite que aquela parte mais fraca tenha que suportar todo o tempo da tramitação no processo judicial. Nos termos de ajustamento de conduta, eu acho que teve a grande revolução do Ministério Público do ponto da justiça multiportas. O Ministério Público passou a tirar da esfera judicial a resolução de uma série de conflitos para a tutela de direitos sociais, de direitos fundamentais, que dependeria de um processo judicial. Então nós fazemos os termos de ajustamento de conduta, que são acordos que são formulados nas promotorias de justiça entre as partes que estão cometendo algum ato ilícito e o Ministério Público, que é uma espécie de justiça multiportas, uma negociação direta com aquele que está causando dano, por exemplo, o dano ambiental, e essa pessoa imediatamente corrige esse dano. Assume com o Ministério Público uma série de compromissos de corrigir o ilícito. E com isso o Ministério Público contribui para a efetivação do acesso à justiça, independentemente do poder judiciário. Então o Ministério Público, seja na esfera judicial, seja na esfera extrajudicial, tem uma participação fundamental nessa mudança de paradigma que é a justiça multiportas. Doutor, existe algum caso que possa ilustrar a aplicação da justiça multiportas? Nós teríamos vários casos. Eu vou dar um caso exemplificativo da atuação do Ministério Público. É um caso recente da minha promotoria de justiça, que a justiça multiportas tem uma série de procedimentos necessários, transparência, abertura, focar no interesse e não na posição que é muito importante, focar no objetivo que nós queremos efetivamente e não naquela posição que a gente tem inicial, que é uma posição sempre inicialmente de conflito, quando há uma resistência da outra parte. Esse caso foi um caso que já vinha tramitando um procedimento administrativo, um inquérito civil na minha promotoria há algum tempo, com relação ao saneamento básico do município de João Neiva. E esse inquérito civil, ele chegou a um momento em que eu percebi que era necessário juizar a ação civil pública, porque não era mais possível nenhuma tratativa com o município. Do ponto de vista da resolução consensual antecipada, não era mais possível solucionar o problema. Então eu disse, vou ajuizar a ação civil pública, ou seja, não há mais alternativa de acordo neste procedimento administrativo, vou ajuizar a ação civil pública. Eu ajuizei a ação civil pública e depois de intimado, depois de citado, o município percebeu, porque teve deferimento da liminar, que era necessário fazer um acordo para cumprir com as obrigações de saneamento básico que o município tinha. E nós fizemos uma audiência na qual foi possível dizer ao juiz, nós precisamos suspender o processo por um mês para entabular o acordo. E essa tratativa levou mais ou menos no todo, da instauração do inquérito, a juizamento da ação, até nós conseguirmos chegar a uma configuração do acordo sustentável, que pudesse atender a tutela dos direitos, um período mais ou menos de seis meses. E o acordo foi homologado numa audiência que ocorreu dia 16 de dezembro, aproximadamente por volta do 16 de dezembro. Ou seja, no final do ano, quer dizer, nós já vamos garantir para a comunidade de João Neiva, no período breve de dois anos, o tratamento do esgoto, saneamento básico, que vinha sendo negado sistematicamente há mais de dez anos naquela comunidade. Eles já tinham uma estação de tratamento de esgoto, mas ainda não tinham tratamento de esgoto. Então esse é um caso em que as técnicas de negociação, as técnicas de justiça multiportas, colaboradas pela importante atuação do Poder Judicial, nesse caso a função do juiz, no caso do Dr. Gustavo Maté de Regiane, que é o juiz da comarca de João Neiva, foi imprescindível, porque ele coordenou o processo de conciliação, já que não tinha sido possível resolver na negociação direta, permitiu que nós tivéssemos a tutela do direito num prazo muito mais curto do que nós teríamos. Existem outros casos que a gente poderia falar aqui, casos de conflitos de família, onde a gente percebe que na família é sempre melhor a mediação, porque é restaurar o diálogo entre alguém que já tinha um diálogo. Na família a gente percebe que as pessoas chegam fincadas nas suas posições e o Ministério Público atua para dizer ali na tutela do interesse do menor que as pessoas não precisam continuar casadas, que os problemas que eles tiveram no relacionamento devem ficar para trás naquele momento, porque eles já resolveram se divorciando, negociando, mas que existe ainda algo a ser preservado, um interesse comum de ambos, um objetivo comum, que é a saúde, a qualidade de vida, a educação daquela criança. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, eu peço licença ao doutor Hermes Zanetti e a você que está nos assistindo, nós voltamos daqui a pouco para falar ainda mais sobre a questão da justiça multiportas. Como é que o Brasil aceita se já tem legislação possível para isso e também se isso é possível fazer na área penal. Daqui a pouco a gente volta com o MP com você. Estamos de volta com o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Hales o promotor de justiça Hermes Zanetti Júnior, da promotoria de justiça de João Neiva e também membro do Núcleo Permanente de Autocomposição, o NUPA, do Ministério Público Estadual. Estamos conversando aqui sobre a justiça multiportas. Doutor Hermes, continuando aqui a nossa conversa aqui, no Brasil já existe uma legislação própria para a questão da justiça multiportas e também é possível aplicar esse tipo de justiça na área penal? Muito boa pergunta, Rumi. Nós viemos evoluindo muito na legislação da justiça multiportas. A gente já tinha uma lei de arbitragem, agora nós temos uma lei recente de mediação e nós temos no novo Código de Processo Civil uma disciplina extensa da justiça multiportas, inclusive com deveres para todos aqueles que participam no processo, advogado, ministério público, juiz, de buscar a solução consensual do conflito. A gente vive em sociedade e nós percebemos que 100 milhões de ações na justiça não fazem sentido e que a gente precisa dar alguma solução mais racional para isso e que a justiça adequada pode passar por essa conciliação, por essa mediação, por essa negociação direta, por esses meios de solução dos conflitos que não o judicial. E a área penal? Na área penal, nós temos uma série de mecanismos que permitem a justiça multiportas. A gente tem, na lei dos juizados especiais, a possibilidade de transação e suspensão condicional do processo, que tem elementos de justiça multiportas. Nós temos ainda os acordos de leniência e as colaborações premiadas. Nós temos visto, no caso Lava Jato, vários desses casos de acordo de leniência e colaboração premiada e a importância disso para favorecer uma justiça mais adequada. E nós temos a justiça restaurativa. Essa, sim, até de especial interesse, porque é uma justiça que procura cumprir as finalidades da pena, reintegrando à sociedade aquele indivíduo que cometeu um crime. Aquela ideia de que é matar o criminoso e salvar o homem. Não é no sentido de que a pessoa vai sofrer um castigo físico, exatamente o contrário. É no sentido de que todos que cometem crimes são seres humanos, merecem respeito, mas precisam ser restaurados para a sociedade na medida do possível. Nesses crimes menores, de menor potencial ofensivo, essa justiça restaurativa tem mostrado muitos bons exemplos no Estado do Espírito Santo. O senhor também é professor de Direito Processual na Universidade Federal aqui do Espírito Santo. O novo CPC, ele, de alguma forma, ele abarca a justiça multiportas? Então, o novo CPC tem uma série de dispositivos. Eu separei aqui para a nossa conversa alguns dispositivos que eu acho especialmente interessantes para demonstrar o quanto ele está comprometido com essa justiça multiportas. O artigo terceiro do novo CPC, que já está no início, nas normas fundamentais do novo CPC, esse CPC tem uma parte geral, então ele estabelece uma estrutura que vale não só para o processo civil, mas para todos os processos, o artigo terceiro estabelece, além da arbitragem e do dever do Estado de fazer a solução consensual dos conflitos, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados. Então, o dever de estímulo, por quem? Por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Outros artigos importantes, que eu quero alertar ao público para que ele possa depois procurar informações, é o artigo 165 até o artigo 175, onde o CPC trata dos mediadores e dos conciliadores. Então, nós vamos ter agora uma intensiva participação desses mediadores e conciliadores na vida pública da justiça, inclusive mediação e conciliação privada, como auxílio à prestação judicial. E ali no parágrafo 2º do 165 e no parágrafo 3º, o Código, ao falar de mediador e conciliador, dá a diferença entre mediação e conciliação. Perfeito, doutor. Um dos temas aí também polêmicos, em relação à questão da justiça multiportas, é a possibilidade de autocomposição na ação de improbidade administrativa. Qual a sua opinião sobre isso? É possível ou não é possível? Isso é bom ou é ruim? O artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, veda a transação, o acordo, a conciliação na improbidade administrativa. Essa lei foi escrita em um momento da nossa República, em que nós vimos a questão de forma mais rígida e menos efetiva. Por que era importante falar, como nós falamos no início, dessa tradição norte-americana no direito da justiça multiportas? Porque eles são mais pragmáticos. Eles são mais pragmáticos e eles estão preocupados com a tutela adequada dos direitos. Então, o que preocupa a justiça multiportas é a tutela adequada dos direitos. Não importa se o direito é disponível ou indisponível, ele pode ter autocomposição. Pode ser possível tutelar esse direito indisponível através da autocomposição, desde que essa seja a tutela mais adequada. Eu não posso obrigar um determinado direito a se submeter a um longo processo judicial que gera impunidade e insatisfação na população e, no final, não obtém a tutela adequada, se já é possível antecipar todo esse processo mediante uma autocomposição que tutele adequadamente o direito. Então, hoje eu diria que essa questão está sendo discutida amplamente. No livro nós temos alguns artigos sobre isso. Um do professor Elton Venturi, que fala da transação em direitos indisponíveis. Um meu e do professor Fred Gier, nós escrevemos juntos, falando sobre a possibilidade na improbidade também. E artigos que dizem, olha, os limites que existem para essa transação é justamente os limites da tutela dos direitos fundamentais. Quer dizer, o processo tem uma finalidade, a tutela adequada, tempestiva e efetiva dos direitos. Se o processo não está sendo efetivo, nós precisamos buscar meios através da justiça multiportas para tornar efetiva essa justiça. A ideia é resolver. Agora, doutor, o Ministério Público está preparado para a justiça multiportas? Nós temos que perceber que o Ministério Público, a justiça, as faculdades de direito não foram pensados para a justiça multiportas. Então, essa mudança paradigmática exige que a gente tenha disposição de repensar e ver o que está na lei. No CPC, por exemplo, o artigo 334, a audiência obrigatória de mediação e conciliação no início do processo, antes da contestação. Essa mesma audiência nos processos de família, a pessoa não recebe nem a inicial da ação. Ela vai para a audiência sem estar contaminada com a inicial. Lá no artigo 669, se eu não me engano, tem essa previsão. Porque na família é muito importante a audiência de mediação. Existem procedimentos probatórios no CPC, o artigo 381, para antecipar a prova, para saber se é possível ou não a conciliação. Porque às vezes, quando o fato está provado, fica mais fácil discutir a conciliação, discutir a mediação, fazer a negociação direta. Então, os instrumentos já estão colocados. Até mesmo na execução, que é depois que todo o processo terminou e que a gente já tem o título executivo, que agora seria só satisfazer o direito, o artigo 515, parágrafo 2º, diz que, independentemente do título, eu posso fazer uma autocomposição, mudando, inclusive, quem é o devedor, para que outra pessoa pague aquela dívida. Então, mudou o paradigma. E o Ministério Público precisa se adequar. O Ministério Público está fazendo um grande esforço para adequação. Vocês, eu já sei disso, vai ter um programa específico com o doutor Francisco Berdeal, que vai falar sobre o NUPA, que é a iniciativa do Ministério Público Capixaba, original do Ministério Público Capixaba, de um núcleo permanente de autocomposição, para favorecer esses meios de justiça multiportas no Ministério Público. Tá certo. Nós agradecemos aqui a presença do promotor de justiça, Hermes Zanetti Jr., ele que é da Promotoria de Justiça de João Neiva, e membro do Núcleo Permanente de Autocomposição do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Obrigado, doutor, pela presença aqui nos estúdios da TV Ales. Eu que agradeço. Muito obrigado. O MP com você fica por aqui. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando sugestões para visite também o nosso site mps.mp.br e também a nossa página no Facebook. Eu sou Rubem Rochel e este é um programa da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto